Nós estamos recebendo aqui no estúdio a presença do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, Bruno Ribeiro Dias. Ele vai falar das expectativas para essa nova missão, esse desafio que ele assume a partir de agora. Vamos também fazer um balanço da Polícia Rodoviária no Piauí no ano de 2022. Superintendente, boa tarde para o senhor, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, muito obrigado, Douglas. A gente agradece o convite que foi feito pela emissora. E a oportunidade de estar aqui falando sobre o trabalho da polícia, as perspectivas. E falar também sobre a Operação Semana Santa, que está se aproximando. De qualquer forma, a gente deseja antecipadamente boa sorte ao senhor nessa missão, que não é uma missão fácil. Mas também o senhor conta com uma equipe de policiais extremamente competente. A equipe tem mostrado ao longo dos anos muita competência e tem mostrado uma dedicação muito grande ao trabalho nas rodovias federais no Piauí, nos diversos aspectos de atuação da Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar, antes de falar da Operação Semana Santa, falar de 2023. Vamos colocar na tela números sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal no ano passado, em 2022. Coloca na tela, Rafael, por favor. Aqui na tela maior. Então, vou levantar porque eu estou cego, né? A idade, chega a idade e não dá para... Então, que é o alcoolista, eu não fui ainda. Mas olha só. Veículos fiscalizados. Em 2022, foram 152.741. Em 2021, 66.284. Houve um aumento aí de 130,43% em termos de fiscalização de veículos. Atividades educativas. Em 2021, foram 6.418. Em 2022, foram 47.820. Aí o aumento foi de 645%. Pessoas fiscalizadas. Em 2021, 77.510. Em 2022, 171.409. Um aumento de 121%. Fiscalização através de radar. Em 2021, 382. Em 2022, 1.249. Um aumento de 226%. Qual o aumento maior aconteceu nos testes de alcoolemia? Em 2022, 9.741 testes realizados. Em 2022, 86.076 testes. Um aumento de 783%. E aqui, nós temos o PRFs, superintendentes, só para... PRFs em serviço. Policiais em serviço. Ou seja, policiais em atuação. Sim. Durante o ano. Nós tivemos, em 2021, 21.675. E esse número subiu para 26.049 no ano de 2022. Foram 20,18% a mais. Tem mais informações, Renato? Ou só com essa tela resumindo todas. Tem mais informações. Acidentes. Olha só. Em 2021, a PRF registrou 1.139 acidentes. Já em 2022, foram 1.104. Uma queda de 3,7%. Acidentes considerados graves foram 418 em 2021 e 458 em 2022. Uma alta de 9,57%. Número de feridos, em 2021, 1.225. E em 2022, 1.244. Então, houve aí um aumento de 1,55%. E o número de pessoas que morreram em acidentes de trânsito, em 2021, 130. Em 2022, 135. Um acréscimo de 3,85%. Tem mais? Agora, o trabalho de fiscalização nas estradas em relação a entorpecentes. Aí, a apreensão de maconha. Superintendente, essa cifra está em reais. É isso? Ou em que? Em toneladas? Foram 1.061 quilos, não é isso? Quilos. Então, em 2021, só de maconha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.061 quilos. E em 2022, 1.646, quase 1.647. Então, foi um aumento no número de apreensões de 55,2%. A pressão de cocaína, nós temos em 2021, 188,73 quilos. Agora, olha o aumento para 2022. Mais de uma tonelada de cocaína apreendida no Piauí. Aumento de 431%. Êxtase, droga sintética, foram apreendidas 14 em 2021 e até agora nenhuma. E nenhuma, aliás, em 2022. Uma apreensão zero. E no caso da droga conhecida como skunk ou a super maconha, 2021 foram... Aí foi pouco, né? Menos de... Quase nada em 2021, né? Teve 2 quilos e 45 gramas. Volta lá a tela anterior, por favor. 2 quilos e 45 gramas em 2022. O aumento aí é de 12%, mais ou menos, na pressão de esquerda. Agora, vamos para a outra tela. Nós falamos que esse é um balanço. É um balanço mesmo, em todas as atuações. Armas de fogo, em 2021, 44 apreendidas. Em 2022, 66. Aumentou 50%. Madeira ilegal. Madeira sem documentação, sem guia de transporte. 2021, 997 quilos, não é isso, superintendente? Metros cúbicos. Metros cúbicos, né? De metros cúbicos. E esse número, em 2022, foi de 482 metros cúbicos. Então, houve uma queda de 51,54%. Munições. 2021, apreensão de 2.493. E em 2022, 875, uma queda de 64%. Animais silvestres, a apreensão em 2021 foram 68%, em 2022, 77%. Então, houve um acréscimo de 13,24%. Agora, aí, nós vamos para cigarros. Cigarros, aqui, é quantidade de maços. 2021, olha a quantidade. 1.947.518 maços de cigarro. Em 2022, houve uma queda, 1.535.545, uma queda de 21,15%. E anfetaminas, a apreensão em 2021, 5.593 comprimidos, não é? Unidades. E houve um aumento para 2022, 5.962, aumenta de 6,6%. Fechou, Renato, aí? Não, agora vamos fechar com mais duas informações. Combate ao crime. Tem a apreensão de ouro também, né? Em 2022, nada. E em 2021, em 2022, o 4,95 é quilos. Quase 5 quilos de ouro apreendido em 2022. E dinheiro apreendido, aqui é a quantia, né? Em 2021, 428.148 reais. Em 2022, 106.657 reais. Uma queda de 75,09%. Está aí todos os dados de 2022 da Polícia Rodoviária Federal. Superintendente, o senhor chega agora para comandar a corporação no Piauí. Mas são dados extremamente positivos. Nós vimos aí no caso de acidentes, algum aumento do número de mortes, algumas variações, mas não foram variações tão grandes. Então, no geral, percebe-se que os dados são extremamente positivos. Sim, Douglas. Quando você analisa esses números que você acabou de falar, cada um deles, a gente consegue entender mais ou menos como foi a dinâmica de 2021 para 2022. Então, o que é que chama mais a atenção? O incremento das fiscalizações. Você viu que teve um aumento muito grande, né? De 30 mil para 80 mil pessoas fiscalizadas, por exemplo. Então, por que isso aconteceu? Porque a gente vinha saindo de um contexto da pandemia. Você se recorda, em 2021, ainda eram muito fortes as restrições relacionadas ao tráfego de veículos. Os próprios testes de alcoolemia reduziu bastante, né? Porque tinha toda a situação envolvendo a realização de testes, contaminação. Então, tudo isso, a polícia fez parte desse processo, né? Então, em 2022, a situação já estava mais controlada e a gente conseguiu avançar em relação às fiscalizações. Por isso, houve uma diferença tão grande de números. Então, não é que de 2021 para 2022 a polícia incrementou totalmente a fiscalização. O que foi que aconteceu? A gente incrementou realmente, né? Tanto que você vê pela quantidade de PRFs em serviço, que realmente houve um incremento. Mas o que foi que aconteceu em 2022? Aumentou também o fluxo de veículos nas estradas. Então, as pessoas que não viajavam, por exemplo, porque as próprias questões que envolvem resorts, hotéis, eles estavam fechados por conta da pandemia. E em 2022, as pessoas voltaram a sair de casa. A economia voltou a girar também no ritmo normal. E a PRF acompanhou esse aumento também. E nós acompanhando. Tanto que os resultados mostram. E o que foi que aconteceu em relação aos acidentes? Por que eles se mantiveram numa estabilidade? A gente chama de um platô. Porque aumentou muito o fluxo de veículos. Que eram aqueles veículos que não estavam circulando, que voltaram a circular. Então, a gente fez esse incremento da fiscalização. Aumentou muito o controle de velocidade. E aumentou muito também a quantidade de testes de alcoolemia realizados. Que são dois fatores bastante importantes para a segurança viável. Se a gente considerar, por exemplo, uma diminuição... Por exemplo, se você pegar a média antes da pandemia. E aí considerar, a partir da pandemia, março de 2020, e 2021. Em 2021, em especial, houve uma queda. Uma queda muito grande dos veículos de circulação. Sim. Do fluxo nas estradas. E em 2022, um incremento, assim, muito grande. Voltou a circular o que circulava antes. Então, se a gente considerar esse aumento brusco de 2020 a 2022, mesmo as variações que ocorreram positivas, se eu não estiver enganado, mortes foram 130 em 2021 e 135 em 2022, ainda estão dentro de uma margem considerável. Quer dizer, pelo aumento era para ter sido, teoricamente, um número bem maior. Mas, por conta desse trabalho, dessa fiscalização, ocorreu esse aumento é muito pequeno, considerando o aumento no número de veículos. É, Douglas. Excelente a sua pontuação. Porque é o seguinte, quando a gente faz a nossa análise estatística, porque, assim, um grande trabalho da PRF é direcionar os seus esforços por inteligência. A gente analisa os nossos resultados, os nossos números, a coleta das informações que, institucionalmente, a gente faz isso muito bem feito, todas as nossas abordagens, os atendimentos de acidente. Então, quando a gente vai analisar esses dados, a gente consegue direcionar as equipes. E quais eram os resultados que eram importantes para a gente? O de 2019, que foi antes da pandemia se instalar, a questão toda envolvendo as restrições e tudo. Então, a gente analisa o 22 com o 19, que era um ano praticamente igual em relação a fluxo, a trânsito. E o que é que a gente observa? Em relação a 19, a gente melhorou muito. Então, se em relação ao 21, realmente, não houve um incremento tão grande, não conseguiu uma redução do número de mortes e de feiras graves, em relação a 19, sim, a gente conseguiu melhorar. Por quê? Porque a gente investiu no direcionamento das equipes, a gente investiu junto aos órgãos de infraestrutura, como o DENIT, na melhoria das condições de trânsito, como foi na BR-135, no sul do estado, que eu era o chefe da delegacia de Floriana, então eu conheço bem a realidade da região. A gente conseguiu reduzir drasticamente o número de mortes naquele lugar, com policiamento e intervenção na engenharia. Então, o nosso trabalho, Douglas, é sempre voltado nesse sentido. A gente sabe que o nosso papel é incrementar os esforços de fiscalização, mas hoje a gente está trabalhando também no sentido de que? De que se a gente não pensar mais amplo em ações que abranjam outras áreas, como infraestrutura viária, educação, conscientização, a própria formação do condutor, que hoje a PRF está totalmente fora desse contexto, se a gente não avançar nessas áreas, a gente não vai conseguir reduzir esses números. E, assim, são números que estão num platô, como eu lhe disse. Mas, para a gente da PRF, cada morte dessa é sentida. Cada uma. Eu lhe digo que a gente tem os nossos grupos internos de informações e toda vez que há um óbito em uma rodovia do estado, todas as nossas unidades sentem, se preocupam e, de imediato, já começam a trabalhar para evitar aquela morte. Os pretendentes, eu tenho dito sempre, quando vem alguém da Polícia Rodoviária Federal, a gente vem tratar de algum assunto, eu sempre digo o seguinte, em qualquer ano, qualquer ano, você pode escolher qualquer ano, 2019, 2018, 2002, 2003, qualquer ano, quando se olha as estatísticas, a gente tem sempre aquele ranking das principais causas de acidentes e causas de morte. Mas, eu acho que o ponto comum em todas as estatísticas, em outras posições pode até haver variação, mas o que existe de comum é a imprudência do motorista, ou seja, o fator humano. Sim. O fator humano. O fator humano diretamente, quando o motorista conduz de forma inadequada nas rodovias, ou o fator humano, no que diz respeito à negligência, quando ele deixa, por exemplo, de realizar manutenção devida no veículo. Então, eu fico sempre pensando o seguinte, já imaginou se a gente tivesse uma consciência maior, os motoristas tivessem mais consciência, seria a redução mais drástica ainda no número de feridos e de mortos, né? Sim, Douglas. A gente que está diretamente atendendo os acidentes, analisando o que aconteceu em cada situação, o que a gente percebe? É que o comportamento do condutor realmente é a peça-chave para que o acidente aconteça. E aí, todos os desdobramentos que envolvem o comportamento do condutor, como a ultrapassagem de faixa contínua, que foi uma decisão que ele tomou de realizar aquele movimento num momento errado, num local inadequado. O fato dele decidir beber e dirigir, a decisão dele, do condutor, envolve o comportamento. Tove um momento em que ele decidiu e ele escolheu por isso, né? Em colocar o trânsito em risco. A falta de manutenção do seu próprio veículo, né? Que ele vai sempre priorizando outras coisas, que não o veículo, manter o veículo em segurança. Então, hoje, é uma grande luta nossa é tentar chegar... O excesso de velocidade, né? O excesso de velocidade, exatamente. Porque as outras situações que envolvem a condução de risco, quando a velocidade é controlada, diminui demais a gravidade do acidente, quando tu consegue deter o veículo dele com mais facilidade. E a gente observa que a falta de obediência às regras de velocidade, por exemplo, são imensas. E o que acontecer com o carro de um obstáculo que há na rodovia, um buraco, dependendo da velocidade que ele esteja, ele não vai conseguir controlar o veículo. E nesse período chuvoso, a situação das estradas muda muito rápido, porque você passa hoje, está tudo bem ali em um determinado trecho. Amanhã já tem um buraco, já tem um... E é uma tendência, eles precisam de chuvoso também, dos animais saírem do matagal e oparem, essa parte das rodovias ficarem próximas à rodovia. E a noite especial é que os animais deitam ali, aí acontece esse tipo de acidente. Agora, superintendente, eu queria perguntar ao senhor sobre efetivo. Há sempre uma... Eu recebi aqui o superintendente da Polícia Federal, e ele falava... Ele também trouxe dados da Polícia Federal, e falava do efetivo da Polícia Federal, que é o efetivo dos 200 e... É, meu primo, 215, né? 220, eu acho. Entre policiais, agentes, enfim. Tem alguns estagiários. Eles falam, é um efetivo pequeno, é um efetivo qualificado, mas é um efetivo pequeno. E o da Polícia Rodoviária Federal? Certo. Hoje, a situação de efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Piauí é uma situação muito boa. Inclusive, a gente tem o maior efetivo da nossa história. A gente poderia ter mais gente? Poderia. Mas, até a nível de instituição, a PRF já atingiu o limite de policiais que ela pode ter por lei. Então, a gente tem que trabalhar com os policiais que nós temos. Nós recebemos, no último sistema de remoção, no ano passado, em torno de 33 policiais, que foram, eles chegaram na delegacia de Floriano e a gente já conseguiu remanejar para algumas unidades, internamente a gente conseguiu fazer isso. Então, em termos de efetivo, a Polícia Rodoviária do Piauí está com um número considerável, né? Sim, é polícia, a gente sempre pensa em efetivo, mais efetivo. Mas, hoje, a gente tem uma situação que é o que a gente consegue rodar a maneira ideal. Com mais efetivo, a gente ia ter que avançar mais na infraestrutura, na questão administrativa e tudo. Mas, hoje, a gente não tem esse problema em relação ao efetivo. A gente consegue fazer as nossas operações e consegue excelentes resultados com o efetivo. E aí, eu repito o que o superintendente da Polícia Federal falou. E eu aproveito aqui a oportunidade, porque, às vezes, as pessoas não têm conhecimento da instituição. O Piauí, talvez, seja um dos estados em que o efetivo da PRF é mais qualificado. Então, nós temos policiais especialistas em diversas áreas. O nosso canil, por exemplo, é um dos mais antigos do Brasil. Então, a gente, aqui no Piauí, a gente mantém uma estrutura que é compatível com a estrutura dos maiores estados do país, os estados mais ricos. Então, assim, hoje a gente tem uma excelente equipe e é por isso que a gente consegue os resultados que consegue a cada ano. Superintendente, quando a gente fala Polícia Rodoviária Federal, aí vem na cabeça do telespectador e da telespectadora trânsito, a fiscalização de trânsito. Obviamente, a Polícia Rodoviária tem muitas outras atribuições além do trânsito. Nós mostramos aqui, inclusive, nas estatísticas, mas eu queria me concentrar em algumas atribuições específicas. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal faz parte da Força Integrada de Segurança Pública com a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Os superintendentes da Polícia Federal disser, inclusive, que a Força Integrada de Segurança Pública no Piauí é uma das mais eficientes do Brasil. Ele já passou por outros estados e, olhando os dados, ele disse, olha, esse trabalho da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as Forças de Segurança do Estado é um dos mais eficientes do Brasil. Mas aí nós temos, por exemplo, pedofilia nas estradas federais do Piauí. Aliás, é uma questão que diminuiu muito, porque a Polícia Rodoviária fez um trabalho... Você diz a exploração sexual, né? Exploração sexual, né? De crianças e adolescentes. De crianças e adolescentes. Foi um trabalho, mesmo de saturação ali, tinha muito ali, principalmente na 316, na BR-316 ali, a região de Picos. Então, teve um trabalho. Mas sempre surgem novos pontos de exploração sexual. Tráfico de drogas, tráfico de armas e transporte ilegal, né? Seja de cigarro, madeira ou produto eletroeletrônico. Essas áreas também, a Polícia Rodoviária tem uma atenção especial, além da sua função, digamos, principal, que é cuidar do trânsito. Sim. Douglas, essa questão do trânsito, eu acredito que ela parta de uma falta de entendimento, de colocar a acidentalidade dentro do contexto de segurança pública. Às vezes, as pessoas pensam que a acidentalidade, a questão do trânsito, essa mortandade que existe, 135 pessoas mortas no ano. É muita gente. As pessoas não colocam ela dentro da segurança pública. Então, o que é que acontece? Aí, por isso que fica essa... Não, mas a PRF é fiscalização de trânsito? Então, assim, o nosso DNA, por assim dizer, até pelo rodoviário, que está no nosso nome, que a gente carrega no peito, ele é essencial, ele faz parte da nossa função principal, é garantir a segurança nas rodovias, que é o que mais mata. Então, dentro do contexto da segurança pública, a gente não abre mão de garantir a segurança das pessoas nas rodovias. mas, a gente já se especializou tanto e já cresceu tanto em outras áreas que a gente consegue, por exemplo, a gente tem uma frota de helicópteros. Então, todas as vezes que a sociedade precisa, por exemplo, numa inundação, num isolamento de comunidade, a PRF chega com seus equipamentos, com seus... Ou numa operação, numa perseguição, se for o caso, também se for a necessidade também... Exatamente. A gente tem o helicóptero para o aparelho de polícia, de segurança pública, mas a gente utiliza para várias atividades. Então, por exemplo, na questão do combate à exploração sexual, nós estamos na rodovia, nós somos o braço do Estado que estamos lá. Então, a gente não abre mão de garantir que naquele local haja segurança pública e que o Estado consiga agir, independente da situação, mesmo fora da fiscalização de trânsito. Então, assim, a gente não abre mão também de continuar agindo nessas áreas. A criminalidade, ela utiliza as rodovias, ela utiliza, como você bem disse, para traficar drogas, para comercializar veículos roubados. Então, dentro desse contexto, a gente está sempre pensando o quê? Em se capacitar, em se aprimorar, para quê? Para que aquele evento, acontecendo na nossa área de atuação, a gente vai conseguir combater de maneira adequada. Então, essa é a nossa premissa, é nesse sentido que a gente caminha na instituição. Superintendente, vamos falar agora da Operação Semana Santa. Como houve esse aumento que o senhor falou, 2022, 2023, no mínimo deve ser parecido no 2022, senão um fluxo até maior do que 2022. Como é que está o planejamento da PRF para esse período? Certo, Luz. Então, essa Semana Santa, especificamente, e aí, eu como sou, eu sou teresinense, sou piauiense, então, eu acompanho a história do nosso Estado. Esse, a gente tem uma peculiaridade, porque são as chuvas, a quantidade de chuvas aumentou bastante. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma previsão de que haja uma redução na quantidade de veículos em deslocamento dentro do Estado, a gente se preocupa bastante como vai ser essa situação de deslocamento. Então, no começo da sua fala, você disse, as questões que envolvem o condutor e o veículo. Então, sob chuva, a gente tem que ter alguns cuidados. A gente tem que estar com o veículo com a manutenção em dia. Por exemplo, você sabe que um pneu meia boca, sob chuva, ele não fica boca nenhuma. Ele vai... A perícia é quase zero. Você não vai parar. Uma coisa bem simples, limpador de para-brisa, sob chuva... Às vezes você não liga para o limpador de para-brisa, quando vai usar, está... Ressecado. Às vezes ele quebra no uso, de tanto tempo que você não usa. Então, assim, a gente pede a quem for pegar as estradas agora, no evento Semana Santa, que tenha esse cuidado redobrado em relação, por exemplo, ao sistema de arrefecimento do carro, que é o que vai desembaçar os vidros. Você tem que analisar essa situação. E todas as outras que envolvem a condução, ultrapassagem local adequado, o controle de velocidade. As crianças têm que ser transportadas de maneira adequada para garantir a segurança delas. Então, a gente pede que todas as pessoas que forem conduzir os veículos agora, no feriado, tenham esse cuidado redobrado. E só um detalhe, não sei se o termo é esse, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Sim. O senhor falou, pneu Meia Boca, o famoso pneu Careca. Sim. Tem também, muito embora o veículo tenha um pneu novo, tem um fenômeno da aquaplanagem, quer dizer, nesse período de chuva, você não sabe em que ponto tem aquele fenômeno da aquaplanagem. Exato. E ali, pode ser curtinho, é suficiente para tirar o carro da pista. Exatamente. Outra coisa que você disse também, Douglas, é que, nesse contexto dos fenômenos climáticos, muda do dia para a noite. a situação da via. Então, às vezes, é um condutor que costuma passar naquele local, mas naquele dia, por alguma coisa que aconteceu na pista, na engenharia da pista, formou-se uma poça d'água. Então, a aquaplanagem, ela é séria, você perde totalmente o controle do veículo. E quanto mais rápido você estiver, pior vai ser a situação. Mas o efetivo todo está mobilizado, inclusive administrativo, parte do administrativo? Pronto. A gente está trabalhando, reforçando todas as regiões do Estado. A gente pensou na questão do litoral, que as pessoas costumam deslocar para lá, então nós vamos ter equipes de reforço em Parnaíba, em Piracuruca, em Piripiri, em Teresina. Em relação ao sul do Estado, nós temos eventos lá, como os eventos da Paixão de Cristo, Oeiras, Oeiras, Floriano, que é uma Paixão de Cristo muito tradicional. Então a gente vai ter reforços naquela região também, Picos, Oeiras, São Raimundo Nonato. A região de Bom Jesus vai estar também com reforço operacional e São Raimundo Nonato, que é uma região que é mais isolada e que a gente tem essa preocupação também, tem um trecho grande lá de rodovia e a gente precisa dar... Um trecho perigoso, né? Exatamente. Então a gente vai estar trabalhando, Douglas, em todo o Estado, garantindo, que as pessoas... E o principal objetivo é garantir que as pessoas saiam de casa para a Semana Santa e retornem em segurança. Esse é o nosso objetivo. E vai até quando, o superintendente? A operação começa quinta-feira agora e vai até... Amanhã? Amanhã e vai até domingo. Começa a meia-noite de hoje para amanhã, né? Quer dizer, ou de quinta para sexta? É de quarta para quinta. Então é meia-noite e hoje já inicia a operação. É, a gente já inicia. E vai até... O domingo, que é quando as pessoas costumam retornar para as suas casas. E aí, para a gente encerrar, superintendente, quem tiver, porque aqui nós estamos falando de fiscalização, mas a Polícia Rodoviária, como disse o superintendente, está atuando nas estradas também para auxiliar o motorista. Exatamente. Então, quem tiver algum problema, algum tipo de intercorrência na viagem, precisar da ajuda da Polícia Rodoviária Federal, pode entrar em contato com o posto mais próximo ou com o número geral da Polícia Rodoviária Federal. Sim, a nossa Central 191, ela está disponível para o que você precisar. Às vezes, são situações que extrapolam a própria ideia de trânsito, mas você pode ligar que a gente vai lhe dar o retorno. Mesmo que não seja uma situação de competência nossa, a gente vai lhe encaminhar para os canais corretos. Então, é um número que você sempre pode contar. Temos as nossas redes sociais também, que você pode ter informações, uma comunicação direta conosco também. e a gente está à disposição, Douglas, da sociedade piauiense, das pessoas que utilizam. A gente sabe a importância das rodovias no Estado, principalmente as rodovias federais. Então, a gente vai estar atento a essa situação e à disposição da sociedade piauiense. Mais uma vez, obrigado, superintendente, pela participação e mais uma vez, muito sucesso. É bom saber que... Pois é, pela entrevista de estúdio do superintendente e é bom saber que quem está na superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Piauiense é um piauiense, que conhece bem a realidade do Estado e isso quer dizer que os outros superintendentes também não tenham feito um bom trabalho. Mas sendo do Piauí, sendo do Estado, é mais fácil porque já nasceu aqui, conhece bem a realidade, a dinâmica. E a gente espera que os dados divulgados na segunda-feira tenham dados positivos. O espaço está sempre aberto e o senhor está sempre convidado para voltar quando o senhor tiver tempo para a gente falar e discutir trânsito para o Estado do Piauí. Muito obrigado, Douglas. E a gente está à disposição.